O objetivo é estarmos com todo o pessoal da Escola de Futebol, Geração Benfica do Mindelo, podermos partilhar experiências com eles, ver o trabalho que eles fazem e passar aquilo que são as nossas metodologias, a nossa forma de trabalhar, para que dia a dia e dia após dia, cada vez mais o trabalho que se faz na Escola de Geração Benfica do Mindelo seja igual ao trabalho que se faz no Estádio da Luz, ao trabalho que se faz no Caixa de Futebol Campos, portanto, a todo o trabalho que fazemos com os jovens no Mindelo. Também com aquilo que o Fernando disse há pouco, que viemos dar, resumo-se de modo geral, àquilo que normalmente fazemos com as nossas escolas de futebol também em Portugal, mas num regime um pouco mais intensivo, até para rentabilizarmos a nossa estadia aqui, uma vez que fomos estar três dias, portanto, rentabilizar ao máximo essa estadia. Mas, de uma forma geral, divide-se em dois grandes momentos, portanto, uma parte teórica que já tivemos a oportunidade de levar a cabo no primeiro dia, que se centrou à volta de cinco horas, em que tivemos a passar a nossa forma de trabalhar, o nosso modelo de jogo. Por outro lado, tivemos a delinear estratégias juntamente com os treinadores da nossa Escola de Futebol Geração Benfica do Mindelo para pôr em prática a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de jogar. Eles próprios tiveram a oportunidade também de tocar as experiências dele e partilhar connosco essas experiências e planearmos em conjunto exercícios dentro daquilo que nós preconizamos para o desenvolvimento no caso do futebol de formação. Obrigado.